E assim por diante, é sempre a mesma coisa essa música, são dois acordes, vocês viram? A única diferença, e aí vai estar o nosso desafio, é na mão direita. Não sei se deu para reparar, mas é o seguinte, no acorde, tanto no acorde de Lá menor como no acorde de Sol, eu vou estar sempre tocando, que nem na música anterior, eu vou estar sempre tocando nas primeiras três cordas, né? Respectivamente, indicador na terceira, médio na segunda e anelá na primeira. Só que, em vez de eu somente descer, lembra disso anteriormente, eu desço e volto. Ou seja, toco o meu baixo, depois toco a terceira, segunda, primeira, segunda, terceira, ou seja, foi e eu voltei. Esse é o meu bloco, ou seja, P, I, M, A, M, I. Esse é o meu bloco, vai se repetindo, tá? Então, no Lá menor, por exemplo, faço. Aí passo para o Sol. Toco o baixo de Lá aqui, a corda solta Lá. E no Sol, toco na terceira casa, sexta corda, com polegar. Mas os meus três dedos e M, A, fazem a mesma coisa sempre. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Desafio é este. Muito simples, né? Antes de entrar na canção, entrar na música, né? Vamos dominar bem esta subida e descida, que é a primeira vez que a gente faz. Tudo bem que já temos uma certa destreza em movimentar os dedos, mas nunca subimos de volta, né? Então... Ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.